Aô meu povo brasileiro, vem com calvo a RAC Bolsonaro 17 Logo esse ano a mídia tá apavorada, porque apareceu um homem honesto na jogada Ele é conservador e tá arrastando a massa, acredito mesmo, faço campanha de graça Tá tirando onda, vai ser nosso presidente, o cara é honesto, ele é muito decente É hora de fazer o nosso Brasil levantar, ele é o caminho certo pra essa nação melhorar O nosso capitão é patriota, é guerreiro, vai mudar o país que tá parecendo um futeiro E contra a bandidagem ele vai mudar Vai resgatar o nosso orgulho de ser brasileiro, vai fazer comunista se esconder o tempo inteiro E a família eles vão ter que respeitar Ah, a esquerda é desesperada, e se Bolsonaro na parada é Melhor você já ir se acostumando, aperta o 17 que o bico tá chegando Essa mídia foda e tá desesperada, com o tal do Bolsonaro na parada é Melhor você já ir se acostumando, aperta o 17 que o bico tá chegando O nosso capitão é patriota, é guerreiro, vai mudar o país que tá parecendo um futeiro E contra a bandidagem ele vai lutar Vai resgatar o nosso orgulho de ser brasileiro, vai fazer comunista se esconder o tempo inteiro E a família eles vão ter que respeitar Ah, a esquerda é desesperada, e se Bolsonaro na parada é Melhor você já ir se acostumando, aperta o 17 que o bico tá chegando Essa mídia foda e tá desesperada, com o tal do Bolsonaro na parada é Melhor você já ir se acostumando, aperta o 17 que o bico tá chegando Uh, 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 uh